Hello meus amores, tudo bem com vocês? Essa semana eu postei umas fotinhos, uns stories lá no meu Instagram e vocês me disseram, meu Deus, que make mais linda! E vocês me pediram também muito pra ensinar vocês a... Até eu pensei em não gravar, sabe? Porque é umas corzinhas assim bem clarinhas, uns tons bem clarinhos mas aí vocês me bombardearam de direct lá no meu Insta então eu decidi, por que não? Vou gravar já que elas querem tanto essas make clarinhas então vamos lá, sem mais enrolações eu vou pegar a minha palitinha da Ruby Rose e a minha esponjinha que está suja porque eu estava usando ela na minha pele, claro e vou pegar só um pouquinho do tonzinho clarinho, tá? Ó, mas bem pouquinho e vou dar uma tirada já nessa aglutinada aqui, ó eu vou pegar uma espalhada, tá? Porque eu já tinha passado, como vocês sabem, eu passo base na pálpebra também então eu já tinha passado, ó Agora eu vou vir com esse meu pincel aqui W134 da Macrylan, que vocês sabem que eu amo e vou vir com essa minha palitinha que vocês dizem Ai, você só usa Ruby Rose, mas eu vou fazer o que se eu gosto de Ruby Rose? Mas enfim, que é essa palitinha aqui que eu vou usar, tá? Ela é a New Vibes Blush Ela é blush sim, mas eu vou usar no olho, porque eu sou dessas Vou usar esse tom mais escurinho aqui Vou pegar no pincel, ó E aí eu vou vir aqui no cantinho, ó Bem no cantinho, tá? Vou vir meio aqui na diagonal, inclusive, ó Tá? Ó, tô depositando o produto aqui, tá? Depositando Vou pegar mais um pouco E vou ir subindo aos pouquinhos Lembram daquele truquinho que eu já ensinei vocês Que se vocês subirem até o ponto alto lá, ó Quase encostando lá na tua sobrancelha Dá uma ilusão que o teu olho é maior Então, é isso que eu vou fazer, ó Estão vendo? Ó, depositei, né? Agora eu vou vir e vou esfumar com a mão bem levinha, tá? Em movimentos de bolinha E em movimentos de vai e vem Aqui eu faço vai e vem, ó E aqui eu faço movimentos de bolinha, ó Pra já emendar ali com a parte de baixo E levar lá pro meu contorno, ó Tá vendo? Já vou levando Vou pegar, vou carregar um pouquinho mais As primeiras batidinhas eu dou aqui bem no côncavo, tá? Que eu não quero muito que suba Que fique marcada essa sombra Então, as primeiras eu dou aqui E depois eu venho arrastando o produto O restinho que sobrou no meu pincel Aqui pras laterais, tá? Ó Bem facinho Aqui essa parte já tá pronta Agora eu vou fazer no outro olho Então, eu vou carregar o meu pincel E vou vir aqui, ó Na diagonal dele Do meu olhinho, tá? Primeiro com batidinhas Vocês me pedem muito Essas make assim mais clarinha Mas eu confesso pra vocês Que eu tô numa vibe assim De make colorida Sabe? Tem uns make assim Mas ontem eu disse Ah, eu vou fazer uma maquiagem mais clarinha Uma maquiagem mais clean Eu tava gravando um challenge E aí eu pensei Ah, vou fazer uma maquiagem mais clean Sabe? Aí foi esse resultado E vocês amaram Então... Ai, não liguem que eu sou louca assim Vocês já sabem, né? Então, eu decidi Trazer pra vocês Porque vocês me pediram Ó Então, a mesma coisa que eu fiz lá Eu tô conversando aqui Mas vocês tão vendo aí O que que eu tô fazendo, né? Ó, levo lá em direção Quase encostando lá na minha sobrancelha E desço aqui, ó Com o restinho que sobra no meu pincel Eu desço É... Emendando aqui Fazendo um puxadinho, tá? Cuida quando você for É... Fazer esse puxadinho aqui, tá? Pra te não trazer ele aqui pra baixo, tá? É... Senão você vai ficar com o teu olho caidinho Então sempre, ó Sempre ou retinho Ou pra cima, tá? Nunca assim, tá bom? Ó Mas aqui Já está pronto Aí agora Eu vou pegar Vocês lembram dessa minha palhetinha aqui? Que no vídeo de diquinhas Eu disse que eu nunca usava ela? Agora Deu de usar, né? Agora A palheta deve estar me falando Agora quer me usar Então ela é da RK By Kiss New York, tá? E Ela é a Bad Romance Então É ela que eu vou usar Vou pegar a nossa bruma maravilhosa Que eu ensinei já vocês a fazer aqui E vou molhar, tá? Porque, Dai, que você vai molhar Não vai estragar Não Não estraga, tá? E eu molho a sombra cintilante Porque eu acho que ela pigmenta melhor Não que ela não Que a sombra cintilante não pigmente Mas eu acho que ela esfarela menos Porque a sombra cintilante Ela tem esse porém Elas são Umas sombras muito boas Mas elas esfarelam um pouco E às vezes caem um pouquinho Assim E fica difícil de você Tirar depois Porque vai ficar aquela cintilância Na tua pele, sabe? Se cair aqui Então eu molho o que dei Não tem esse problema, tá? Então eu vou usar Essa E essa aqui Aquelas duas lá Que eu falei do iluminador Lembra? No vídeo de diquinhas É essas duas mais rosinhas Aqui que eu vou usar Então eu vou molhar elas Ó Molhar as duas Aí eu vou pegar um pincelzinho Desse aqui, ó Aqueles pincelzinho de esponjinha mesmo, sabe? E vou vir na sombrinha E vou misturar as duas, ó Peguei um pouquinho dessa E vou pegar um pouquinho da rosinha, tá? E aí eu vou vir, ó Que deu uma aglutinadinha de novo No meu olho Então eu vou vir tirando primeiro Sempre tira o acúmulo Que deu no teu corretivo Ou na tua base Senão quando você vem Com a sombra em cima Vai marcar Vai ficar aquela linha, tá? Então, ó Aqui onde eu não tinha nada, ó De sombra Já tinha dado uma marcadinha, tá? Então aí, ó É bom esse pincelzinho Porque ele É... Pega bem esse cantinho, tá? E aí é isso que eu quero Eu quero iluminar bem Olha isso, gente Olha que lindo E aí você vai recarregando Ó E vai passando aqui, ó Tá? Na verdade Ele vai ficar Parece um semi-cut, tá? Parece aquele recorte Que a gente faz Com o corretivo Porque a sombra é clarinha, né? Mas É... Não tem todo aquele trabalho, né? Ó Aí você vem E passa aqui, ó Até encontrar aqui Até mais ou menos Um pouquinho mais da metade É... Do teu olho, tá? Até encontrar O outro A primeira cor Que a gente colocou E, ó Com o restinho só Que tem no teu pincel, ó Tá pra ele ficar mais É... Mais clarinho, tá? Ó Agora essa parte aqui Já tá pronta Vamos para o outro olhinho Tira o acúmulo que deu Pode ser com teu dedinho mesmo E vem no outro, ó Vem até mais ou menos O meio aqui Do teu olho Do teu globo ocular Ó E com o restinho Que sobrou ali Você vem É... Passando aqui, ó No início do teu olhinho Pra pigmentar Né? Dá uma... Dá uma... Seladinha Nesse corretivo Que a gente passou aqui, tá? Agora você vai voltar Com esse teu pincelzinho aqui, tá? Você dá uma encostadinha No teu produto E aí vem nessa linha aqui, ó Nessa marcação E faz um zigue-zague Pra mesclar Pra misturar As duas cores, tá? Pra não ficar É... Predominando Só uma cor Ou só outra, tá? Pra elas se misturarem E não ficar aquela linha No meio Lembra? Antigamente era assim Passava um branco aqui Aí um prata aqui E um preto aqui Daí ficava bem certinho Aquela marcação Aquela... Aquela linha, né? Então, hoje em dia Nós, graças a Deus Evoluímos Então, chega dessas marcação Então, marcação É só quando for o cut Alguma coisa assim, tá? Ou um delineadão inteiro Colorido Aí sim, você pode fazer Ele bem marcado Se não Por favor, vamos tirar essa linha Então, é pra isso Que a gente vem com esse tonzinho, ó Tá? E daí, ó Você joga ele Ali bem nas bordinhas Desse... Desse rosinha, tá? Olhem a diferença De um olho Pro outro, ó Esse aqui bem marcado Né? Aqui, ó Nessa parte do clarinho E esse aqui já É... Começa o clarinho E ele vai terminando E começando o marrom É assim que tem que ficar O degradê, tá? Então, vamos lá Ó Peguei um pouquinho Vim aqui E vou levando Pra cima Desse meu clarinho, tá? Ó Por favor Não deixem Quando vocês fizerem É... Em casa A make de vocês Não deixem Essa marcação, tá? Porque Ela fica feia Visualmente, tá? Antigamente Até a gente Achava lindo, né? Porque era moda Mas hoje em dia Já não Hoje em dia Nós já Mudamos Em tudo Em tudo a gente Vem mudando, né? Então na make É a mesma coisa, tá? Então quando você For fazer na tua casa Não deixe marcado, tá? E a mesma coisa Eu digo pra vocês Na sobrancelha, tá? Antigamente Se usava A sobrancelha Bem quadrada Aqui, né? E às vezes Aqui mais bicudinha Assim Fazia, né? Um... 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 Um triângulo Quase Quase o símbolo Assim Da Nike, né? Mas assim Hoje em dia Já não, tá? Então esfumem bem Essa parte Você vê que ficou Marcado aqui Pega um pincelzinho Desses Que nem eu ensinei Pra vocês De rímel Aí Esses de escovinho Ou até mesmo Esses assim, ó E vem e dá Uma esfumadinha Assim, ó Umas penteadinhas Na tua sobrancelha Assim, ó Que ele já tira Aquela marcação Pelo amor de Deus Não deixem a sobrancelha Quadrada aqui, tá? Porque Não é mais bonito Isso, tá? Ainda não gravei Um vídeo de sobrancelha Pra vocês Ensinando vocês A corrigir Mas eu prometo Que eu vou trazer Pra vocês Ensinando todas As diquinhas Todos os truquinhos Mas um já É esse Não deixa A tua sobrancelha Quadrada aqui E marcadona Por favor Por favor Eu te peço Se não parece Que tu passou Um carvão Na sobrancelha E fica muito feio Tá bom? Recapitulando Então aqui A nossa make Eu vou colar Esses cílios Me julguem Mas eu tô amando Esses cílios Que o meu amor Compre pra mim Tá? É o da Macrylan CL8 2 Tá? Tracinho 2 E aí eu vou passar Enquanto eu já deixei Ele ali colando Colando não Secando a cola Eu vou passar Rímel Só um pouquinho Aqui pra limpar Onde caiu a sombrinha Tá? Principalmente A sombrinha cintilante Como vocês sabem Como vocês sabem Com vocês Então como eu ensinei Pra vocês Olhando pra cima Coloca bem No meio Do teu olho E cola ali Pode ajeitar Com teu dedinho Ou com a pinça Mesmo Tá? Deixa eu vir por cima Ó E aí Vou vir dando Aqueles apertõezinhos Pra colar Uns cílios No outro Mas olha Ele já tá super Coladinho Eu já ensinei Vocês a colar cílios Aqui né Meus amores Então não precisa Ter medo De colar cílios Tá bom? Agora Aqui está pronto Pra parte de baixo Eu quero dar Uma abertura Pro meu olho Então o que que eu vou fazer? Eu vou pegar O meu corretivo Clarinho E vou passar Na linha d'água Tá? Ó Com um pincelzinho Assim fininho E vou pegar Bem pouquinho Mas bem pouquinho Mesmo Tá? Pra não entrar No teu olho Tá? E aí vou passar Como se fosse Lápis Tá? Ó Eu vou pegar Esse meu pincelzinho Que eu faço Aquele contorno Do meu nariz E vou pegar De novo O mais escurinho E vou fazer A parte inferior Tá? Ó Emendando Já com aquele lá Com aquele esfumadinho Que eu fiz lá em cima Tá? Aqui tá pronto Vou voltar Com a minha paletinha E vou pegar Esse tonzinho Mais clarinho Aqui Com um pincelzinho Fininho E vou colocar Ele aqui Abaixo Da minha Sobrancelha Ó Só pra dar Um pontinho De luz Ali Vou colocar Ele aqui Ó Pra fazer O degradê Entre as duas Cores Lembra que a gente Fez em cima Agora a gente Faz embaixo Ó E aí O que que eu fiz Pra usar Então esse olho Assim bem clean O que que eu fiz Eu carreguei Na boca Tá? O olho Amores Era isso Era isso Que vocês viram lá Não é aquela Make super glamurosa Mas fica super linda Né? Então na boca Aí eu misturei Dois batons Tá? Eu passei Esse da Aste Cosméticos Eu nunca tinha Visto na vida Eu acho Que eu comprei Não sei se eu comprei Ou eu ganhei Esse batom Mas tudo bem Ele é o BM008 E esse Da Intense Que ele é A cor 330 Então eu passei Primeiro esse E esse em cima E é isso Que eu vou fazer Aqui com vocês Esse ali Ele é mate Mas ele é embala Tá? Então ele fica Bem sequinho E esse aqui Ele é mais hidratante Eu só vou passar Em cima Daí E aí Esse foi o resultado Da nossa make De hoje Aí vocês me pediram Dá e mostra o cabelo Também Como você fez É um cabelo Que eu chamo Cabelo que a vaca Lambeu Tá? O que que eu fiz? Eu só dividi ele assim No meio Que nem tá dividido Aqui pra vocês Peguei essa parte Aqui da frente Puxei bem Aqui Coloquei aqui Atrás da orelha E arrumei bem Aqui ó Ele é bem Lambidinho mesmo Tá? É bem Kim Kardashian Ó E aí Peguei aqui Atrás Ó E prendi Uma piranha Você pode Prender um No outro Com É Borrachinha Tá? Mas eu prendi Só com piranha Porque não é Não era um evento Né? Eu tava só tirando Umas fotos Ó E aí Quanto mais você Puxar aqui Ó E lamber O meu não tá Muito lambido Porque eu tenho Muito cabelo novo Né? Então não tá Muito lambidinho Coloquei assim Pra trás Né? Mas você pode Botar ela pra frente Também Eu só coloquei Pra trás Que eu acho Assim que fica É Bem Kim Kardashian Olha Ai eu fico Me achando Quando eu faço Essas coisas Que só eu Só eu entendo E aí Vamos colocar Um pequeno brinquinho Ó Que foi o mesmo Que eu coloquei É Pra tirar as fotos Lá e pra fazer Os stories Lá no Instagram Tá? Olha Fica Fica muito Kim Kardashian Então meus amores Eu espero que vocês Tenham gostado Se você gostou Já deixa aquele teu like Do amor aqui pra mim Se inscreve no canal Se você não for inscrito Ou inscrita Ativa o sininho De notificação Que cada vez que eu postar Vídeo novo O YouTube te notifica Dando um plim Aí no teu celular Fiquem com mais Carões aí Dessa make Desse cabelo Muito Kim Kardashian Muito milhões na conta Um beijo E até a próxima Tchau